O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve ler hoje o requerimento que abre a Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar a atuação do governo federal na condução da pandemia no Brasil. A sessão plenária está marcada para as quatro da tarde. Os parlamentares favoráveis ao governo já deixaram claro que vão tentar obstruir a leitura e impedir a instalação da CPI. Em outra frente, senadores bolsonaristas tentam ampliar o escopo da comissão para que o governo federal não seja o único ente da federação a ser investigado pela CPI. Isso é uma forma de desidratar as possíveis críticas ao Planalto. Em paralelo, a base aliada já conseguiu as assinaturas necessárias para a criação de uma segunda CPI que investigue a atuação de estados e municípios. Essa estratégia, entretanto, deve sofrer resistência no Senado. Rodrigo Pacheco, presidente da Casa, buscou a orientação da Secretaria-Geral da Mesa para saber se o regimento interno permite a criação de uma CPI sobre outros entes da federação. A instalação da CPI acontece ainda sob pressão da divulgação do áudio de uma conversa com o presidente Jair Bolsonaro, feita pelo senador Jorge Cajuru, do Cidadania. Por causa da gravação, o partido pediu que Cajuru deixe a legenda. Em resposta, o senador afirmou que vai deixar o partido. Ele deve ir para o Podemos.